Notícia de extrema urgência eu trago pra vocês. Irmã usa arma durante o batismo em águas e acerta diretamente no coração do seu irmão. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês, por favor, não me ignorem a respeito do meu comentário, tá bom? A respeito do título do vídeo e do que vocês irão ver aqui. Depois do vídeo eu volto com o comentário, porque muita gente não vai ver a arma e vai perguntar, né? E eu vou ter que explicar e dizer aqui pra vocês, mas primeiro vamos ao vídeo. Eu passei pelo retiro. Meus irmãos, eles estão aqui, eles estão de prova. Eu sou uma pessoa que é um pouco difícil de lidar, ignorante. Ano passado eu brinquei com meu irmão, Claudinho, e eu quero te pedir o perdão. Meu Deus! Eu acredito que nesse instante tem pelo menos... Meia dúzia de pessoas se perguntando, mas aonde está a arma que a irmã usou? Eu não vi nada de arma, mas eu vou explicar pra vocês. Essa irmã usou uma das maiores armas que existe, que é o perdão. Pedir perdão. É a arma que destrói as fortalezas do inimigo. É a arma que nos condiciona, nos condiciona a vitória. É a arma que nos leva pra perto de Deus e que nos redime e que nos inocenta. É o perdão, Jesus diz. Quando vocês estiverem orando, vocês devem dizer assim... Pai, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa irmã tinha algo contra o seu irmão. E ela sentiu ali na hora de receber o batismo, de usar essa arma. Pediu perdão. O irmão emocionado na mesma hora porque aquela arma acertou o coração dele. Ele ficou emocionado, pulou na piscina, abraçou a sua irmã. E foi um momento de muita alegria, de muita emoção. Porque o perdão é a arma da vitória. É a chave que abre as portas que estão fechadas. O princípio da vitória começa no perdão. Jesus disse, quando vocês forem orar a Deus, vocês devem dizer assim... Perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só que tem muita gente que não consegue liberar o perdão de Deus e quer receber o perdão. Para você ser perdoado, tem que perdoar. E tem muitos que estão me ouvindo aqui agora nesse momento. Que estão cabisbaixos, oprimidos, doentes, enfermos, sem esperança. Trancanfiados dentro de um quarto, meio que depressivo, meio que triste. Por quê? Porque não liberou o perdão, porque está devendo o perdão a alguém. A Bíblia diz que Deus ama, ama aqueles que perdoam, aqueles que se arrependem. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que não confessa, aquele que esconde, nunca prosperará. Ei, o tempo não apaga pecado, nem apaga perdão. Você precisa, nós precisamos nos perdoarmos urgentemente. É uma questão agora que está revolucionando as redes sociais. A questão da Vitória Souza e do pastor Everton Porto, lá na cidade de Canduva, em São Paulo. Onde a Vitória saiu, abandonou o culto na hora ali, ao vivo. E disse, eu não vou sair. O pastor me deu 30 minutos, tal, tal. E disse que eu era produto. Por isso que eu não sou produto, vou entregar a oportunidade. E aí tem surgido muitas questões. Tem surgido os grupos. Eu sou da Vitória, eu sou do pastor Everton. E eu não vi ainda o vídeo de um nem do outro dizendo assim, me perdoe. Vamos nos reconciliar. Porque foi um desentendimento. Foi chato? Foi. Foi desnecessário? Foi. Ambos não vigiaram? Sim, são seres humanos. E acontece. Desce, mas você precisa agora o perdão para apagar. A marca da ferida vai ficar para sempre. Mas o perdão anula a culpa, a sentença, o perdão. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, por mais que tenhamos pecado muito, falhado muito, mas ele risca o nosso nome do livro da culpa, ele joga o nosso caderno com os nossos pecados no mar do esquecimento. O que falta muito no nosso meio é o perdão. Vai chegar aí a época da política. E nessa época, quando passa a política, meu irmão, separação de famílias, igrejas, ficam divididas. As pessoas se esquecem do perdão, não querem saber do perdão. Aí deixam passar o tempo. E às vezes, o que a Xuxa disse? A Xuxa Meneghel disse, eu me ferrei. Eu fiz um vídeo e a pessoa disse, você, um pastor com essa palavra, Xuxa se ferrou. Não fui eu que disse. É a Xuxa que disse, eu me ferrei. Eu também não sou pastor. Nunca fui pastor. Mas a Xuxa disse, eu me ferrei. Por quê? Porque ela estava brigada com sua irmã por questões políticas. E ela esperou a sua irmã vindo à Espanha para se reconciliar. Estavam sem se falar. Mas a sua irmã faleceu. Aos 60 e poucos anos, 67. Se não foge, se a memória não me trai. Não conseguiu liberar o perdão há tempo. A irmã se foi. Ela ficou com esse sentimento de culpa. Então você que está aí me vendo, me ouvindo agora, Que tal se você pedir forças a Deus para perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua avó, a sua cunhada? Um dia o apóstolo Pedro disse assim, Senhor, para Jesus, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Sete vezes? Jesus disse, não sete vezes, Pedro, mas setenta vezes sete. Ou seja, você deve perdoar o seu irmão quantas vezes se fizer necessário. Setenta vezes sete é quatrocentos e noventa vezes por dia. Ou seja, é um número infinito. Foi necessário? Perdoe. E outra coisa, o cristão não tem razão. Não, mas eu tenho razão. Sim, a gente tem razão em muitas coisas. Mas o verdadeiro cristão, o servo de Deus, ele cede a sua razão. Ah, quem me ofendeu foi ele. Dois irmãos brigando. Um dizia que a cobra que ele viu era jararaca, e o outro dizia que era cascavel. E eles ficaram a jararaca, cascavel, cascavel, jararaca, cascavel, jararaca, ficaram meio que intrigados e não queriam se perdoar de forma alguma. Levaram a questão para o pastor. O pastor disse, meu irmão, o que era a cobra? Era o quê? Ele disse, era cascavel. E você, meu irmão, a cobra era o quê? Jararaca. Meu irmão, que seja jararaca ou cascavel, que haja paz entre nós. Vocês devem se perdoar. Você perdoa o irmão? Ele disse, perdoa. Está perdoado. E você perdoa ele? Perdoa, está perdoado. E se abraçaram, gente. Choraram. Me perdoe. Esse é, meu irmão. Vamos se perdoar. Isso é que são questões supérfluas, né? Enfim, se perdoaram, gente. Aí, quando eles foram se despedir, foram sair, aí ele olhou para trás e disse assim, eu lhe perdoo, mas que era jararaca, era jararaca. Oh, gente. A Bíblia diz, perdoar é esquecer. Ah, mas eu perdoei ele, mas ainda tenho guardado aquela mágoa. Eu acho que eu não perdoei. Ou seja, eu perdoei, mas não esqueci. Então, eu não perdoei que eu não esqueci. Quando a Bíblia diz que perdoar é esquecer, é você não levar em consideração, é deixar para lá, é não revidar, não pagar com o mesmo preço. É isso, esquecer é isso. Tem coisas que nos acontecem que nós nunca iremos esquecer, mas liberamos o perdão, fomos agraciados pelo conforto de Deus, do Espírito Santo e de Deus, e aquela questão, aquela causa já não existe mais. Ponto final, pedra em cima, acabou. Segue daqui para frente. Então, essa menina aí me emocionou muito. E eu acredito que emocionou também muitos de vocês. Porque ela... Eu quero pedir perdão ao meu irmão. E ele pulou dentro da piscina. Entendeu? Quebrou o protocolo, gente. Pulou na piscina do jeito que estava. Aí caiu o quê? A glória de Deus, a graça. Quantos púlpitos. Você vê assim, você está lá na nave da igreja, vê lá no púlpito, o pastor, os obreiros, todo mundo bem arrumado. Você muitas vezes não sabe que ali tem obreiro que está intrigado com a própria esposa lá embaixo. Que não fala com a esposa. Que não fala com o irmão. Que está ali para a obrigação e que às vezes não fala até com o pastor. Porque não consegue liberar o perdão. Se você não consegue perdoar, você não é discípulo de Jesus. Se você não consegue perdoar o seu irmão, você também não está preparado para ir para o céu. Para o céu, no céu não entra pecado. E quando você não perdoa, você está pecando contra Deus, contra você mesma, contra o próximo. Entendeu? Então perdoe. Que vídeo glorioso. Esse vídeo que eu acabei de colocar para vocês. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Por favor, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe o seu comentário, o seu joinha, o seu like e compartilhe esse vídeo. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.